Ah, deixa pra lá. Vamos nessa. Tá, eu topo. Calma, você não é a mãe do Clarencio. Isso aí são chinelos ou sandálias? Pronto, vamos, Larry. Agora vamos pra sorveteria. E é pra qual lado? Ah, é, acho que é meio perto de onde a minha mamãe compra o, é, o sapato. Ah, vira no círculo depois de passar a chave no balde de galinha. Ou será que era mais fácil, mas só de galinha? Ah, não, 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 lembrei, lembrei, hein, frente.